Então né galera, ultimamente eu tô sendo ali bombardeados de informações sobre o jogo 171 aí, desenvolvido pela Betas Game Group, que é prometido de ser um GTA brasileiro. Ele acabou de sair ali a versão alfa do jogo, onde é permitido jogar, ele tá custando ali 53 reais, e ele deve ter vendido mais ou menos pelo número de jogadores ali, umas 2 mil unidades desse jogo. Só que começou a surgir uma polêmica muito grande por trás desse jogo, onde meio que dividiu, tem a galera que está massacrando esse jogo, e tem outra galera que está defendendo com unhas e dentes. Enfim, eu joguei o game, e eu quero comentar um pouquinho sobre o que que tá acontecendo com esse jogo, e porque pode ser um pouco triste, e eu espero que as coisas até melhorem, não sei. Enfim, vamos falar do que que tá rolando com o jogo 171, GTA brasileiro aí. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, e vem comigo pro vídeo. Então, né, o 171, estima-se que ele está em desenvolvimento ali desde 2012, mas parece que ele teve ali um reboot, onde ele começou a novamente ser desenvolvido do zero na Real Engine 4, e aí isso começou em meados ali de 2015. Então eu vou considerar, eu vou considerar um cenário mais otimista, que o jogo está sendo desenvolvido por 7 anos. Primeiro vamos falar da minha impressão de ter jogado esse jogo, e eu comecei a entender um pouquinho o porquê muita gente defendeu ele de forma emocionada, e eu entendo muito disso. Porque, cara, é muito difícil a gente ter um jogo retratando o Brasil, e retratando o Brasil bem. Em muitos casos fica pra gringos fazer isso, e eles fazem de uma forma muito porca. Alguns fazem até legal, mas, sabe, não é a mesma vibe que um brasileiro nato ali, que ainda mais é um cara que conhece muito bem as partes mais pobres do Brasil, por exemplo, vai fazer e vai pensar em fazer. É diferente, né? E o 171, cara, é justamente essa vibe, cara. É um negócio muito legal, né? Assim, você entra no jogo, o jogo está problemático, e isso daí é uma das coisas que a gente vai comentar. A otimização do jogo está precária, está muito ruim a otimização, as animações, bugs, o jogo está bem bugado. Para um projeto de 7 anos, está bem bugado, está muito mal otimizado. Só que você, quando começa a jogar, você começa a ignorar e esquecer esses bugs, justamente por causa dessa ambientação, que os caras, sim, fizeram muito bem. Cara, é fenomenal, porque, tipo assim, você anda, você identifica tudo que está no Brasil, sejam os portões, os muros, áreas ali sem asfalto, por exemplo, e outras áreas que sim tem asfalto. É muito cenário do Brasil, né? Por exemplo, mercados que você encontra, nome de lojas, pichações nas paredes, pichações cômicas nas paredes, tudo da ambientação, os carros, a polícia. É um negócio muito fenomenal. Eu acho que a única coisa que consegue, mais ou menos, chegar perto disso, atualmente, é o GTRP, que eles se adaptam bastante para o Brasil. Mas, ainda assim, fica com aqueles traços ali de uma cidade americana. Não fica 100% as ruas brasileiras, por exemplo. E aqui fica, cara. E aqui é muito legal. Uma das coisas, por exemplo, ao você dirigir nesse jogo, que você não tem, você não pensa nisso nos jogos, é você, por exemplo, pegar e perder o controle do seu carro, porque você está correndo muito, por passar num quebra-mola. Porque lá fora não existem quebra-molas. E aqui tem quebra-molas, e é uma parada que você vê, putz, cara, é muito brasileiro isso, tá ligado? Então, muitas coisas são legais, muitas coisas ficaram muito bem tematizadas. E você realmente fica assim, meio que fala, cara, legal. Que projeto da hora, mano. Você entra nas casas, inclusive, né? Uma coisa legal do jogo é que você pode entrar no interior de algumas casas, acho que 10% da cidade, tu pode entrar no interior. E, cara, ver... Ver um botijão de gás com aquela capinha por cima, mano. É algo que, mano, é muito legal. Não tem como, né? A customização das casas, os móveis, lava-roupas ali do lado de fora, roupinha pendurada. Foi algo muito, muito fenomenal. Isso aqui, realmente, eu tenho que bater palma pra Betas Game Group. Ficou da hora demais. Ficou muito legal. Então, dá pra entender, né? Dá pra entender o porquê que a galera ficou um pouco cega por esse jogo. Outra coisa são a questão dos diálogos. O jogo está dublado em português, né? E a gente consegue ver diversos diálogos hilários. Muito BRzão. Eu vou deixar uns aí pra você ver. É da hora demais também. Não, senhor. Isso aí é arma de brinquedas. Isso aí eu comprei pro meu sobrinho. Eu corro pelo certo. Se você der mole, ela dá até pro teu pai e pro teu avô. Ela não pode ver homem. Eu nunca vi isso. Parece que tem fogo na periquita. Enfim, né? Então, você vê que o jogo tem muitos problemas. Ele tá muito cru. Mas, ele brilha os olhos de como ele foi ambientado. Ele foi, de fato, ambientado muito bem. Isso aí é o ponto forte desse jogo. Você realmente parece que tá andando em uma cidade BR, velho. Não tem como. E até aí, tudo bem, né? Se o jogo tivesse nesse nível, mas que tivesse há menos tempo ali sendo trabalhado. E que fosse algo que talvez tivesse arrecadado menos. Não se enganem. Porque eu sei que o custo de desenvolvimento no Brasil é muito caro. E é muito difícil de desenvolver no Brasil. E por mais que tenha arrecadado quase 300 mil reais. 300 mil reais não é muita grana pra você desenvolver um jogo. E um jogo um tanto ambicioso que estima-se... Que se almeja a ser, pelo menos, parecido com um GTA. Que é um jogo de mundo aberto. Uma cidade aberta. Mas, vamos em questão dos problemas que a galera tá criticando. E que quando a gente vai a fundo dos problemas. A gente só não vê a parte de superfície do jogo. A gente começa a entender o porquê que tem uma outra parte dos jogadores. Do público, em geral, que acompanhou um pouco desse projeto. Extremamente desapontados com isso aqui. Vamos falar aqui da campanha de financiamento desse jogo. Vale lembrar novamente. O jogo ficou em desenvolvimento por 7 anos. E a primeira coisa é que, mesmo a gente jogando e ficando totalmente... Tipo, brilhando os olhos com o nível de detalhamento em questão da ambientação. Pelo que o jogo entrega, ele é muito pouco para o desenvolvimento de 7 anos. O mapa do jogo é extremamente minúsculo. É um negócio muito pequenininho. E, também, o jogo é muito simples no seu sistema. Ele já tem vários sisteminhas. Você tem uma variedadinha de armas. Você tem o combate. Diálogos. Você tem, por exemplo, diversos tipos de carros brasileiros. Você tem algumas missões que você pode fazer de entrega, por exemplo. De aviãozinho. Missões de ali de abaixo. Tomar controle de gangues ali, por exemplo. Beleza. Mas, se você for ver, para 7 anos é algo muito básico. Ele não tem uma história. Ele não tem nada. É um jogo em que tu entra, tu anda e tu faz algumas missões que estão ali no mapa. Não existe uma criação ou nada ainda de uma história aqui. Então, é um jogo feito para você andar como se estivesse andando no Brasil. E fazendo umas missões estilo GTA. Mas, para 7 anos, pelo que ele arrecadou, embora não tenha sido muito. É um tempo muito, assim, considerável de desenvolvimento. Pelo que ele entrega. Ele entrega muito pouquinho. Ele está sendo desenvolvido no Real Engine. Que é uma engine muito tranquila. Eu já mexi com ela, assim, de forma de hobby. É uma engine bem tranquila para você desenvolver. Ainda mais com uma equipe de 7 pessoas. Que é o que o 7.1 tem. Então, assim. Já começa a ficar esquisito. O jogo está tão mal otimizado. Pelo tamanho e proporção que ele tem. E pelo tempo que ele está dentro de desenvolvimento. Alguns bugs vai ter, né? Etc. É uma alfa. Mas, ainda assim. É um jogo que foi entregue uma alfa com muito tempo depois. Mas, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Quando a gente chega na questão de arrecadação, né? E é muito triste isso. Porque, cara. Eu realmente torço muito para jogos BR dar certo. E é muito triste a gente ter que ver essas paradas. Que, a princípio, parece estar estranha. Estar errada. Sendo que é um jogo potencialmente muito legal. Então, vamos lá. A primeira campanha de financiamento do 7.1 arrecadou 68 mil reais. 10 mil reais acima da meta que eles pediram. Essa meta inicial fazia a base do jogo lá em 2019. Basicamente, ajudaria nessa base que já estava sendo desenvolvida. Que era mapa no interior da cidade, por exemplo. Um mini mapa. E o mapa que você poderia consultar, né? Movimentação a pé ou com possibilidade de dirigir carros. Customização de personagem. Que é o sistema de troca de roupa. Que, inclusive, é da hora, tá? Tem muita roupa de time. Fictícios, né? Chinelão. Roupa BR. Massa demais. 10 tipos de carros. Duas armíticas ali. Interação com alguns NPCs, né? Como você poder assaltar, combater. Inclusive, você pode assaltar qualquer NPC que você quiser. Modificação de destruição de carros. E um sisteminha de polícia. Essa meta eles colocaram de 58 mil reais, 60 mil reais. Porque, beleza, mano. Um valor legal, né? Que justo o valor aí. Conseguiu 10 milzinhos a mais. Um valor justo. Aí eles abriram uma outra campanha. Que foi lá em 2020. 2019, 2020. E essa campanha era já do projeto Alpha do jogo. Essa aqui arrecadou 195 mil reais. Foi uma campanha que arrecadou muito mais acima do que eles pediram. E eles colocaram metas pra isso, tá? E as metas eram que, além daquelas coisas que já tinham prometido, nas primeiras metas, eles adicionariam mais. Então, eles, tipo, adicionariam tipos de motos. Mais alguns tipos de veículos. Sistema de cover de poder pular muro. Combate corpo a corpo. Aprimoramento de inimigos, né? Melhorando a inteligência artificial. Que, inclusive, a inteligência artificial de alguns inimigos tá melhor que o do Cyberpunk no lançamento. Falo mesmo. Sistema de dia e noite. Grava bem o sistema de dia e noite aqui. Dinâmico e imersivo, tá? Eventos aleatórios pela cidade, como enquadros, obras, feiras de rua, tá? Uma loja de armas e lojas de roupas. E 10% de mapas com interiores que você pode entrar, interagir. E tem até pessoas dentro das casas que realmente tá. E pra isso, teve uma nova meta de 57 mil pilas. Tá? Essa nova meta aí foi alcançada. E eles arrecadaram mais 57 mil. Além dos 68. E aí, eles colocaram um outro objetivo de mais de 21 mil reais. Que era pra adicionar um equipamento de motion capture. Pra poder aprimorar as animações do jogo. Bem, não sei se vocês já viram esses equipamentos. Mas, se você ver como é que é por trás das câmeras ali. No desenvolvimento dos jogos, né? No backstage ali. Você vai ver que muitos jogos usam essas roupas, né? De captura de movimento. Que é pra dar movimento aos personagens dentro dos jogos. E ficarem mais realistas. E a roupa de mocap, uma das mais baratinhas. Ela custa em volta disso mesmo. O valor que foi pedido, que era de 20, 21 mil reais. Eu sei disso porque eu conversei com outro desenvolvedor. Que ele tava juntando, né? Ele tava arrecadando dinheiro pra comprar isso aí. E era essa faixa de preço, né? 20 mil pilas aí. Uma roupinha de motion capture. E isso daí servia pra dar animações mais interessantes pro jogo. Essa campanha foi fechada. O objetivo foi fechado. Para o alpha desse jogo. Tá? Ou seja, eles arrecadaram aí. Pelo menos 80 mil reais pra todas essas coisas. Era o objetivo. Só que eles arrecadaram acima disso. Que deu 195 no total. E aí que as coisas começam a ficar um pouco esquisitas. Por quê? Né? O Mix Mods. Eles fizeram um dossiê. Explicando um pouquinho sobre esse projeto deles. Eles destrincharam o projeto. Viram códigos. E viram como é que tá o jogo por trás. Tá? O Mix Mods é uma página já até bem antiga. De mods de GTA San Andreas. Então os caras manjam. Em questão de programação de jogo. E etc. Então o que que eles viram? Eles perceberam que essas metas ali de adicionar diversas coisas. Como adicionar o sistema de dia e noite. O sistema de compra ali do Motion Capture. Né? Pra você poder comprar roupa. E colocar essa animação do jogo. Que custou mais de 20 mil no projeto. Tudo isso. Né? Ele viu que foi feito. Usando assets da própria Unreal Engine. E não foi criado diretamente pro jogo. Como que isso funciona? Basicamente. Quando você desenvolve um jogo na Unreal Engine. Você tem a loja da Unreal. Que você pode adicionar diversas. Você pode comprar. Tem coisas de graça também. Mas existem diversas coisas. Que servem pra você adicionar no seu projeto. E você não precisa recriar a roda. Então sei lá. Você quer criar um sistema de dirigir. Tu não precisa criar esse sistema do zero. Tu pode comprar um material disso. Que já vem esse sistema. E você pode implementar esse sistema de dirigir dentro do jogo. Isso é algo perfeitamente normal. Não tem problema nenhum. Literalmente. Qualquer jogo faz isso. Qualquer programador faz isso. Não só dentro de jogos. Você tem bibliotecas enormes. De linguagens de programação. Que implementam um monte de coisas. Que são códigos já prontos. Que você adiciona no seu projeto. Você não precisa recriar a roda. Até porque se você precisasse. Se fosse necessário. Você sempre recriar um sistema. E não utilizar algo que está disponível. Você demoraria o triplo de tempo. Isso é perfeitamente normal. Isso ajuda muito desenvolvedores indígenas. Muitos jogos índices. Cara. Acho que 100% dos jogos índices. É assim. Eles compram muitas coisas. E modificam isso. De acordo com o jogo. Então sei lá. Você tem um sistema de voar. Você compra um sistema de voo. E você modifica aquilo para o seu jogo. Da forma que você quer. Altera a velocidade. Altera a forma de você voar. E por aí vai. Tá. O grande problema aqui. Por exemplo. Uma das coisas que me pegou bastante. É que esse sistema de motion capture. Eles pediram 20 mil reais a mais. Para fazer as próprias animações. Só que o que parece aqui. De acordo com esse dossiê. É que eles usaram animações grátis. De um programa da Adobe. Da Mixamo. E também utilizaram um sistema. De controle de personagem. Que é o Advanced Locomotion. Que são dois sistemas gratuitos. De movimentação. O que é esquisito. Porque era para ser uma movimentação. Própria criada pelo sistema. De captura. Do jogo. E isso daí. Começa a ficar muito esquisito. A primeira meta deles. Inclusive. Que era de 50 e pouco. Eles pediram. Por exemplo. Para poder. Uma das coisas ali. Era colocar um sistema imersivo. De dia e noite. E esse sistema imersivo. De dia e noite. É um sistema. Conhecido como. Ultradinamic Sky. Que também. Pode ser comprado. Ali por 200 reais. Na loja da Unreal. E a gente começa a ver. Que muitas das coisas. Usadas no jogo. Foram basicamente. Assets prontos. Que eles compraram. E modificaram. E os assets. Não é um negócio muito caro. Em relação ao que eles arrecadaram. Se a gente for ver. Os assets. Dão mais ou menos. Ali 3 mil reais. De compras de assets. Para desenvolver o jogo. Qual foi o trabalho. Aqui do jogo. Basicamente. O maior trabalho. Desse jogo. Foi sim. Criar. Os assets. Em questão. De cenário. Tudo isso. Acredito que foi. Criado do zero. Por eles. Eles tiraram fotos. De ruas. Paredes brasileiras. Lojas. Enfim. A ambientação. De fato. Foi criada. Por eles ali. Usando as texturas. Por exemplo. Imagens. De coisas brasileiras. Modificaram os carros. Para isso. Esse aí. Foi o verdadeiro trabalho. Mas. Fica muito estranho. Ver a empresa. Cobrar. Esse valor a mais. Tipo. De 20. 50. E poucos mil a mais. Para colocar coisas. Que já estão. Basicamente. Prontas. Basicamente. Prontas. E que só houve. Uma modificação. E algumas coisas. Foram modificações. Bem básicas. Que é bem fácil. Identificar. Que realmente. Foi usado. Esses programas. O menu do jogo. Por exemplo. Foi usado. Um sistema. De compra. E por aí vai. O que eu falei. Não há. Problema. Nenhum. E você comprar. Acids. E você fazer um jogo. Quase basicamente. Full coisas. Que você comprou. E você modificar. Para criar o seu jogo. O grande problema. É o quanto isso. Foi arrecadado. O tempo. De desenvolvimento. E o que foi entregue. No alfa. Porque o alfa. É muito pequenininho. E é muito. Mal otimizado. Ou seja. Foram sete anos. Basicamente. Para criar. Imagens. Pegar imagens. Texturas. Imagens. De coisas brasileiras. De parede de tijolo. As estradas. Ali de chão. Estrada de chão. Por exemplo. Você não precisa fazer. Já tem assets. Para isso. Inclusive. Enfim. Criar coisas. De logos. Paredes. E modelar o cenário. E. O resto. Basicamente. Foi tudo comprado. Era muita coisa pronta. Que foi modificada. E aí. Quando a gente começa. A ver isso. A gente não vê. Que não há problema. De usar assets. O problema. É que não começa a bater. O quanto foi arrecadado. O quanto foi pedido. De meta. Para adicionar. Esses sistemas. E o tempo. Que ele está. De sete anos. E o que foi entregue. Nesse alfa. Era para ser uma alfa. Muito mais polida. Porque eles tiveram. Muito tempo. De polir o jogo. Tiveram muito. Muito tempo. De customizar. Deixar os bugs. Melhores. E poderiam ter. Esse daí. Poderia ter sido lançado. Esse alfa. Poderia ter saído. Muito antes. Do que está saindo agora. Agora. E aí. Que o negócio. Fica muito esquisito. E a galera. Começou a questionar. Justamente. Isso. Não bate muito. O que foi usado. Dentro do projeto. Eu não vou nem citar. Algumas questões. De que viram código do jogo. Como é bagunçado. E como. Não é muito bem feito. O que mostra. Que não há muita competência. Em programação. Da equipe. Mas também. O tempo. E o gasto. Que foi. O dinheiro. Que foi arrecadado. Em relação. Ao que está sendo gasto. No projeto. O que parece. Que está sendo um projeto. Feito. Bem lentamente. Ali. Enquanto esse dinheiro. Não está sendo usado. Da forma mais otimizada. Possível. Tá. Mas. Vale lembrar. Que eu sempre dou. O benefício da dúvida. E o benefício da explicação. Aqui. Porém. Ainda não tivemos. Explicações. Dos desenvolvedores. Né. Do jogo. Eles ainda não falaram. E não rebateram. Essas críticas. Em relação a isso. Espero que isso aconteça. E que a gente possa. Ali. Ver o que vai acontecer. Aí nos próximos capítulos. Caso eles venham a falar. Em questão. Por exemplo. Dessa movimentação. Né. Porque realmente é estranho. O motion capture. Para mim. Foi algo que eu achei. Muito bizarro. Tá. E eu espero. Que eles. Fale isso. Vale lembrar. Que sim. Eu sei que o jogo. Está em alfa. Mas. Esse dinheiro. Foi arrecadado. Para o projeto alfa. Do jogo. Tá gente. Então. Ainda assim. Esse dinheiro. Foi arrecadado. Era para ser entregue no alfa. Então. Não é desculpa. Falar que o jogo é alfa. Sendo que essas metas. Eram para o alfa. Beleza. Então é isso. Vamos esperar. Para ver. Né. O que vai ser falado. Mas. É triste. Porque é um projeto. Que pode dar muito certo. É um projeto. Eu realmente. Me senti muito imersivo. Nisso aqui. E seria muito legal. Ver isso aqui. Realmente. Ir para frente. Cara. Mas. Eu não sei. O que vai ser. De fato. E quanto tempo. Isso vai ficar sendo feito. E é isso. Eu fico por aqui. Esse vídeo durou bastante. Né. Mas é. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima.